Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Um olho preto pode dar a impressão de olho muito caído, muito pesado, mas hoje eu vou mostrar pra vocês alguns truques, dicas, algumas técnicas que podem ajudar você a criar um olho preto perfeito. Então se você está interessado em aprender como criar esse look, como criar esse olho preto, é só continuar assistindo esse vídeo. Como a gente vai trabalhar com as sombras escuras, eu recomendo você começar pelos olhos. Eu já estou com a sobrancelha preenchida e antes de começar o olho, eu vou preparar a minha pele para dar tempo de pele absorver todos os produtos antes de aplicar a base. E primeiro eu vou usar esse serum com vitamina C, Dear Serum. Esse serum tem uma textura muito aguada, mas ele cria uma película que eu sinto que fecha todos os meus poros, eu sinto que a pele fica mais lisa. Eu aplico um pouquinho no meu pescoço e vou pressionando na minha pele, para que a pele absorve muito bem esse produto. Gostaria de lembrar pra vocês que a lista de todos os produtos que eu vou usar nesse vídeo vão estar na caixa de descrição. Agora eu vou aplicar um pouquinho de hidratante, também pressionando esse hidratante na minha pele. Então a primeira coisa que você deve fazer é preparar a sua pálpebra para receber as sombras. Agora você pode usar um primer para os olhos, ou você também pode usar um corretivo. Hoje eu vou usar esse corretivo da Ruby Rose, esse aqui mais clarinho, e eu vou usar um pincel bem fofinho. Eu recomendo você usar o corretivo ou o primer que tem a cor que corrige a sua pálpebra, para tirar toda a descoloração, para tirar todas as veias, para que as cores ficam mais vibrantes, para que tudo fica mais bem espalhado. Na hora de aplicar o corretivo na sua pálpebra, eu recomendo você usar pouquíssima quantidade, para não pesar na sua pálpebra, porque a gente vai acabar aplicando muitos produtos. Isso também ajuda na hora de esfumar. Vai ser muito mais fácil de esfumar a sombra. E eu vou sair um pouquinho aqui para fora, que depois a gente vai limpar tudo, quando a sombra já vai estar aplicada. O próximo passo que você deve fazer é selar esse corretivo. Você pode selar a sua base com pó translúcido. Eu prefiro selar com um tom de sombra mais próximo à minha pele. E eu vou começar com batidinhas, depositar essa sombra primeiro no meu ossinho, aqui em cima, e depois eu vou descer para o baixo. E também não fique com medo de aplicar a sua sombra aqui para fora do óleo, porque depois a gente vai vir com um lenço demaquilante, e vamos cheirar toda a bagunça. Próximo passo é pegar uma sombra de transição. Você pode pegar uma sombra de marrom mais clarinha, que você tiver em casa. Agora, eu pessoalmente gosto de aplicar o bronzer, que eu aplico no meu rosto. Eu acho que o efeito fica melhor, porque traz uma harmonia para o seu rosto. Isso vai te dar uma guia, aonde você deve aplicar as próximas sombras. Então hoje eu vou usar Hoola da Benefit, e vou usar esse pincel aqui de esfumar. Ele é bem fofinho, bem macio, e ótimo para aplicar a sombra de transição, e para esfumar depois as sombras. Então o que eu faço primeiro, eu apoio no meu ossinho, o pincel, e começo com movimentos circulares de vai e vem, primeiro concentrando aqui nessa parte do olho, e depois eu vou trazer esse bronzer aqui para frente do meu olho. Eu aplico um pouquinho acima do meu côncavo também. Isso vai dar para a gente uma transição maravilhosa, bem uniforme. Eu seguro o meu pincel pelo final de cabo, e de novo nada de pressão colocada no pincel, movimentos circulares de vai e vem muito leves. Vou levar para fora, e também vou levantar levemente a minha sobrancelha, para esticar um pouquinho a minha pele. Não fique com medo de levar a sua sombra para fora, muito para fora. Lembre que depois a gente vai tirar tudo com lenço demaquilante. E se você sente que você subiu muito para cima, até a sobrancelha, você sempre pode pegar aquela primeira sombra que a gente usou para selar o corretivo, uma sombra clarinha. E você pode vir com essa sombra limpando aqui os cantinhos. E agora, como vocês conseguem ver, já dá para ver o meu côncavo, o meu olho já está mais definido. Próxima sombra que eu vou pegar vai ser essa aqui, um marrom bem quente, um pouco avermelhado. Eu recomendo você pegar pouquíssima quantidade de vez, para poder construir a cor desejada, a intensidade desejada. Então, eu vou aplicar essa cor um pouquinho abaixo dessa primeira sombra de transição que a gente usou. E começo com movimentos muito, muito, muito leves, levando essa sombra para frente e para trás, marcando aos poucos o nosso côncavo. Tento não subir muito para cima. Tento concentrar essa cor somente aqui no meu côncavo. Agora, para deixar tudo muito bem esfumado, eu vou voltar para o meu bronzer, Pula, e esse pincel fofinho. E vou começar a esfumar essa sombra que a gente aplicou, mais escura. Eu acho que a chave de um bom olho preto é ser bem esfumado e bem degradê. Uma coisa que faz muita diferença na hora de aplicar uma sombra preta na sua pálpebra. Antigamente, eu estava aplicando a sombra direto na minha pálpebra e depois eu começava a esfumar para cima, esfumando os cantos. Mas o que eu percebi é que fica muito, muito bem esfumado quando você começa a trabalhar esse preto no seu côncavo primeiro, com pouquíssima quantidade, e só depois depositar a sombra preta aqui na sua pálpebra. Então, eu vou pegar a sombra preta com esse pincel bem pequeno de esfumar. Eu recomendo pegar pouquíssima quantidade de cada vez. Eu já falei isso mil vezes, eu sei. Mas é muito, muito importante na hora de fazer um bom smoke eye, um olho preto, principalmente. Então, eu vou começar um pouquinho abaixo do meu côncavo. E por que eu aplico um pouquinho abaixo do meu côncavo? Porque depois a gente vai levar esse preto para cima. E para não pesar, para não levar demais para cima esse preto, vou começar aos poucos para ter um degradê melhor. E aos poucos, eu vou adicionando mais e mais e mais preto. Agora, eu vou começar a subir um pouquinho para o côncavo. Não vou adicionar mais o preto. Só vou trabalhar com o que restou do meu pincel. Um olho preto sempre leva bastante tempo, principalmente tempo para esfumar, para ele ficar perfeito. Sim, você vai demorar um pouquinho para esfumar todas essas sombras, mas eu acho que vale muito a pena. Se você sente que ficou um pouquinho machado, você sempre pode voltar com um pincel limpo ou um pincel com aquela sombra de transição que a gente aplicou primeiro. E dar uma esfumada. Agora vamos para a nossa pálpebra. Muitas sombras pretas, quando você aplica na sua pálpebra, já não ficam tão pretas. Então, o que eu gosto de fazer é aplicar um delineador em gel usando um pincel de corretivo. E eu gosto de aplicar o delineador na minha pálpebra inteira para que a sombra preta gruda na minha pálpebra e para que a pálpebra fica preta, preta mesmo. Tenha certeza que você aplique mais concentrado na sua linha de cílios. E depois, com o produto que sobrou, você já sobe um pouquinho. É muito importante você aplicar muito bem ao rente da raiz dos seus cílios para não ter aquelas falhas de pele. Eu pego um pincel e dou uma esfumada nas bordas para que não fique tão certinho. E agora, antes que a nossa base preta seca, eu vou pegar a mesma sombra preta. Com cuidado, vou pressionar por cima de nosso gel. Essa sombra preta tem um pouquinho de glitter nela, um pouquinho de cintilância. E volto com o meu pincel onde eu estava esfumando as bordas do preto e vou dar esfumada nas bordas. Eu sei que parece muito bagunçado, mas no final vai ser fabuloso. E aqui eu não adiciono nada de cor para esfumar as bordas para que fique tudo bem esfumado e não exagerado, principalmente no óleo caído ou gordinho. Isso é muito perigoso levar a sombra preta muito para cima. Agora eu vou pegar um lápis preto e vou aplicar ele na minha linha da água inferior. Quando a gente tem um olho preto, a gente não pode ter as falhas de pele, a pele parecer. Tudo tem que ser bem, bem, bem preto. Agora eu vou pegar os lenços de tirar a maquiagem e vou tirar toda essa bagunça de baixo dos meus olhos. toda essa sombra preta que caiu. Agora vocês conseguem ver que ficou tudo certinho, tudo bem, comparando com esse olho, ficou tudo direitinho. Agora eu vou aplicar um pouquinho de máscara de cílios nos meus cílios. Você pode deixar os seus olhos assim ou você pode aplicar os cílios postiços. Eu pessoalmente sinto necessidade. Agora vamos para o nosso rosto. Hoje eu vou usar essa base da Maybelline. E primeiro eu vou aplicar ela com o pincel língua de gato. Na minha opinião, é muito importante você usar uma base com uma cobertura bem boa. Eu acho que um olho preto está pedindo uma pele perfeita, mas camuflada, digamos assim. Agora vamos para o corretivo. Eu acho muito importante usando um olho preto ter essa área de baixo dos olhos bem corrigida, sem olheiras, um pouco mais clara, para visualmente não deixar essa maquiagem, esse olho pesado. Então hoje eu vou usar dois corretivos, um da Rimmel. Esse aqui, vou aplicar ele bem aqui na minha olheira. E aqui, nas laterais do meu nariz. Tudo isso eu vou espalhar com a minha esponjinha, com o lado dela mais apontado. Eu vou aplicar bem pouquinho desse corretivo da Maybelline aqui, nas laterais do meu nariz, para clarear mais um pouquinho essa região. Espalho muito bem aqui as bordas para não ter nenhuma marcação. Agora eu vou selar essas áreas onde eu apliquei corretivo com pó translúcido. Agora eu vou deixar um pouquinho esse pó debaixo dos olhos. E o resto do meu rosto eu vou selar com esse pó da Maybelline, o Better Skin. Vou aplicar esse pó no meu rosto inteiro para selar para selar a base com batidinhas empurrando o pó para dentro da minha pele. Esse pó ele tem uma textura bem aveludada, deixa a pele bem aveludada. Eu acho que minimaliza os poros. Agora para bronzear o meu rosto para deixar ele um pouco mais definido eu não vou fazer contorno eu vou somente aplicar bronzeador como se fosse um contorno, mesma coisa, né? Eu vou aplicar o mesmo Hoola da Benefit que a gente aplicou aqui e vocês vão ver que vai dar aquela harmonia no rosto. Vou aplicar aqui na área das minhas bochechas tentando concentrar aqui perto da orelha. Para meu iluminador eu vou usar esse aqui da NYX da paleta da NYX para ter um acabamento melhor eu vou aplicar ele com a minha esponjinha assim o meu iluminador fica mais concentrado aplico um pouquinho no topo do nariz e na pontinha e um pouquinho entre as sobrancelhas. Agora vamos terminar os nossos olhos primeiro eu vou pegar um lápis preto que eu apliquei na minha linha da água inferior eu vou aplicar ele na minha linha da água inferior e eu vou trazer um pouquinho desse lápis para fora somente até mais ou menos o meio porque eu sinto que quando eu aplico muito próximo ao meu canto interno visualmente isso deixa o meu olho ficar um pouco mais fechado e ficar menor. Vou dar uma esfumada nesse lápis aqui já perto do meu canto interno eu vou muito rente a raiz dos cílios depois eu vou pegar a nossa sombra quente de marrom quente que a gente aplicou no côncavo eu vou aplicar abaixo desse preto e de novo aqui no canto interno eu não desço muito com essa sombra para não dar impressão de olho caído pesado porque essa palco para a inferior minha está um pouquinho também caidinha um pouquinho gordinha então essa aqui é a dica é a chave para não ter a aparência de olhar muito pesado vou aplicar um pouquinho de máscara de cílios nos meus cílios inferiores agora resta só aplicar o batom a escolha é sua você pode aplicar um batom muito escuro você pode aplicar um batom muito aquele cereja muito muito escuro você pode aplicar batom vermelho mas eu particularmente me sinto mais segura mais confortável com um batom mais nude mais clarinho não tão chamativo e para o batom eu vou usar esse aqui da latica uma coisa que eu esqueci e você não pode esquecer é iluminar os cantos internos dos seus olhos agora você pode pegar uma sombra mate uma sombra clara ou você também pode usar o mesmo iluminador que você aplicou no seu rosto para ter a mesma harmonia para ter o mesmo tom de iluminado então eu pego o mesmo iluminador que apliquei no rosto e aplico só aqui uma pontinha seu olho vai ficar mais aberto você também pode aplicar debaixo da sobrancelha mas eu prefiro deixar assim mate já que o olho é bem gritante para não chamar mais atenção ainda então é isso gente esse aqui é o resultado final eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu também espero muito que todos os truques todas as dicas que eu mostrei hoje nesse vídeo vão ajudar você a criar um olho preto perfeito um grande beijo para vocês e até a próxima tchau